A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça cancelou a súmula 528 que trata da competência do juiz federal para julgar crime cometido por pessoa que importou droga por via postal. O enunciado dizia que compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional. Segundo o relator ministro Sebastião Reis Jr., o cancelamento se justifica porque, após a aprovação da súmula em 2015, várias decisões do STJ adotaram o entendimento em sentido contrário e mais prático. O ministro mencionou o conflito de competência 177.882, que flexibilizou o enunciado para estabelecer a competência do juízo local de destino do entorpecente na colheita de provas e o exercício da defesa de forma mais ampla. As súmulas são um resumo de entendimentos consolidados no julgamento da corte e orientam toda a comunidade jurídica sobre a jurisprudência do STJ. Legenda Adriana Zanotto